Hoje é aniversário de quem? Do Carol Você ganhou o que? O primeiro pedaço de bolo? É A carne gostou? Sim Você gostou? O que você achou? Não? Chocolate Você não gostou, Maria? O que você achou? Muito bom? Marro, gosto demais? Você prefere o que? Você gosta, você gosta Deixa eu ver seu gosto Fazer Fazer Yeah É Tchau, tchau.